O sol, o sol, o sol está lá fora. O sol, o sol, o sol está lá fora. De manhã nasce o sol e com ele um novo dia. De manhã nasce o sol e com ele alegria. O sol, o sol, o sol está lá fora. O sol, o sol, o sol está lá fora. Os seus raios são compridos, os seus raios não é luz. Os seus raios dão calor, os seus raios não é cor. O sol, o sol, o sol está lá fora. O sol, o sol, o sol está lá fora. O sol, o sol, o sol está lá fora. O sol, o sol, o sol está lá fora. O sol, o sol está lá fora. O sol, o sol está lá fora. O sol está lá fora. O sol, o sol está lá fora. O que é isso?